...do goleiro chapa, ex-maguari, levantamento feito, cabeçada, vai pela linha de... Que girou bonito o Pedro Maicon, que chapeleta bonito, toque de cabeça, atenção, pintou o primeiro, vai bater, foi prensado o Pedro Maicon, golaçou... ...é do Jaguar, é do artilheiro do campeonato, peru, já perde a bola, por baixo, tenta tomar, voltou, seguiu, deu o leio da vantagem, Otávio, Bahia, entrou na área, pintou o segundo, x1, chegou, tocou o Pedro Maicon, olha o gol, não tem ninguém, sobrou... Chegou, boa bola, vem descendo o Milon, boa chance na ala direita, boa máquina de costura por 4x0, você conferiu conosco, lá vem o Vitória, chute de fora, espalma... Por conta disso, o tricolor das tabocas alcançou a vaga direta na semifinal, chute de fora... ...desvia, o balão vai sobrando na pequena área, voltou, vai pintar cruzamento, Guilherme levantou... ...dizendo ótima narração, tô torcendo pelo Jaguar, valeu pela audiência, Pedro Maicon de novo, chapa... ...focando com tranquilidade, Felipe Gabriel, tentou de fora... ...trick, trick, cobrança da falta por... ...olha o Pedro Maicon, chegou, se atrapalhou, sentiu chapa, vô, lá bateu... ...contra a melhor campanha da competição... ...olha aí no meio, Moacir... ...olha o bom levantamento, desvio dominou, bateu, espalma, o goleiro rebate, Moacir... ...voltou, Roqueira de salva... ...estamos nos acompanhando, vem o Vitória, olha o cruzamento, Moacir, cabeçada, no par... ...de lá, cruzamento, cabeçada, chapa, espalma... ...a equipe do Jaguar, boa bola, tocou pra dentro da área, voltou, triangulação perfeita, Bahia... ...olha aí, tá pintando o terceiro, bateu... ...cola... ...gol... ...gol... ...pro Jaguar, 49, para o Vitória... ...levantamento feito pra boca do gol, cabeçada... ...bola sendo trabalhada por ali, o levantamento vem chegando de novo na boca do gol, cruzamento... ...voltou, Rodopio bateu... ...vai trabalhando... ...vem o Vitória pra busca de um gol, cabeçada sobrou, olha a chance... ...bateu...